As músicas que foram aqui, mas que estão editadas, foram a tentar Cabo Verde. Tentamos estruturar esta sessão em partes para apresentar com a Liz, mostrar Cabo Verde, a minha origem. E agora vou apresentar dois poemas. Um canta a crioula, crioula cada vez, e canta a minha ilha, a ilha do sal. Canto a crioula. Canto a doce montanha que alimenta as montanhas. A lua nova que desmonta com uma mão cheia de esperança. A lua cheia que com saudade olha o amendecer. As morpias do passado que enchem o ojo do mistério. A certeza que brilha no olhar sursado, à espera que mantém a terra longe. A força que equilibra a volta da vida. Canto a sereia que se rende ao amor e à dor. As virgens da felicidade que alegremente vos esperam. A voz que já o larga se solta para buscar o amanhã. A ninfa que passeia a tristeza. E passeando, vai olhando de frente a descrença. As escribas noturnas que frio plantam na boca da felicidade. Canto a música dos olhos que embalam o coração. A mão que faz a alma dançar. Os pés que certeza plantam nos olhos da madrugada. O farol que leva a caravelas a terras de sono. Esta é a crioula. A miragem é o canto na ardilha do sal. É o segundo poema que ficava na falha do sal. Miragem. Lã salgada, tempero da minha alma, como a flor da minha história. Miragem de água no asfalto da areia, bailando na asa do vento, de vida sofrida, um sorriso do lindo. Miragem de um amor em chapa de bidon ao darmo, caldo de bidon em prato de setim. Miragem de um pôr do sol na madrugada, da lua se lavando na palma do mundo. Miragem de uma criança com olhos do pai, na bengala sem raiz, no umbigo pendurado, no bolso, que canta uma cantiga de terra-luz. Miragem de uma pressa de não parar, cimento, ferro, casa, feira, rua, ruído, cálido, ressuscitado, carregado de raiva. Ontem, porquê, paraquê, e eu, quando, e eu? Miragem nesta voz de menina-mãe, mais madura, menos mãe. Miragem da criança que traz no azul esverdear do olho com a certeza e leva, no castanho da pele, a marca de lã salgada, filha da flor de basalto, tempero da minha alma. Miragem dos meus braços que voam. Sonha, oiça, venha, marcha, canta. Esta miragem, esta lã salgada, este cristal da lã. Canta esta miragem de um pôr do sol na madrugada, onde a lua se larga na palma da tua mão. Sonha, marcha, canta, marcha, sonho, canta, este cristal da lã. Aplausos. 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 Obrigada.